Oi gente, e agora mamãe noel vai, ó, jantar. Ai, tô morrendo de fome, gente. Vou tirar meu batonzinho aqui, hum, pra mim jantar, né? Depois que eu dancei um pouquinho, agora vou jantar no meu cu, comer, encher o bucho. Vou colocar aqui uma saladinha, ó, gente, falar pra vocês que como comer, ó, arroz e cenoura. Cortei cenoura, as rodinhas, ó, adoro, amo. Hum, isso daqui, ó, pihar de porco, o rabinho do porco. Quem é que gosta de um rabinho de porco, ó, do rabinho do porco, hum, adoro, ó. Mas pihar de porco, ó, chega tá derretendo. Hum, uma delícia. Vamos jantar, gente? Vamos, meu povo? Vamos jantar? Tô com fome, gente. Mamãe noel tá com fome, né? Servido, gente, coloca uma farinha amarela, né? Delícia. E ainda tem, ó, um torreminho, ó, torresmo de porco, ó. Hum, delícia. Uma saladinha. Que eu adoro. Nossa, gente, esse torreio tá muito bom. Ah, meu tomate caiu no chão, hein? Não come meu tomate, não, bolinha. Bolinha. Você não vai comer tomate, você não come tomate. Meu tomate caiu no chão, gente. Meu tomatinho caiu no chão. Ai, eu tô indo no pôr, tá muito duro. Arrancar meu aparelho, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, um tomatinho. Uma saladinha. Uma cebolinha. Bom, né, gente? Vocês gostam? Vocês gostam de salada? Bolinha, você não vai comer alface? Fua égua. Mas não é alface, não. A alface caiu no chão, bolinha tá querendo pegar. Hum, que delícia. Hum. Melhor comer com a colher, né? O cigarro tá muito embaçado. Hum, hum, hum. Bom. Assim, assim, do porco, ó. Olha, gente, ó. Assim, assim, ó. Hum. Rabinho do porco aqui, ó. Esse daqui é o rabinho do porco, ó. Ai, delícia. Hum. Quem gosta de rabo de porco. Adoro. Não é que ficou gostoso, né? Eu que fiz, viu, gente? Eu sou uma ótima cozinheira. Hum, hum, hum. A hora que eu tô jantando, ó. Seis e oito. Muito bem. Porque jantar cedo mesmo, né? Hum. Dezoito horas, oito minutos agora. A hora que eu tô jantando. Não, esse pinhacinho é muito bom. Olha. Hum. Hum, que delícia. Quem quer um pedacinho. Hum. Delícia. Muito gostoso, né? Hum. Olha, hoje eu cozinhei bom. Eu botei um torreminho. Hum. Hum. Muito bom. Eu vou comer tudo, viu, gente? Eu vou comer tudo. Hum. Delícia. Obrigada, meu Deus. Como é bom comer. A carinha é gostosa. Eu despeço. Espeço. Espeço porque é cozidinho. Chega tal. Derrete ele. Só não tem que meter. Hum.